A parte é esterna e relaxe, vem, 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 vem A minha espera é lá de mim, vem com os filhos senta, senta A minha espera é lá de mim, vem com os filhos senta, senta A minha espera é lá de mim, vem com os filhos senta, senta A minha espera é lá de mim, vem com os filhos senta, senta A minha espera é lá de mim, vem com os filhos senta, senta A minha espera é lá de mim, vem com os filhos senta, senta